com intensas movimentações políticas. As salas da Faculdade de Ciências da Saúde da Covilhã estão transformadas num hospital de faz de conta. Até amanhã, acolhe centenas de crianças para tratar o medo de ir ao médico. Regras são regras e são para cumprir mesmo no mundo faz de conta. Neste hospital não há falta de médicos. Estes de palmo e meio preparam-se a rigor no bloco operatório para uma cirurgia que se espera de sucesso. Num hospital faz de conta, não há mãos a medir, tratam-se cabeças e pernas partidas, fazem-se exames. Num ambiente descontraído, a doença, afinal, tem fácil remédio. Vai ter que fazer uma soneca e vai ter que levar muitos abraços. Está bem? Dá um abraço, dá um abraço. Tem febre. Por isso vieste ao hospital com ele? Sim. E o que é que o doutor disse? Barreitar-nos com pernidos. E também partiu a cabeça e foi dar uma cambalhota nas escadas. E o que é que a doutora fez aqui no hospital? Pôs ligar a barriga, mostrou uma fotografia da barriga, depois pôs um peso. A imaginação não tem limites num hospital improvisado, onde as crianças têm a oportunidade de experimentar o equipamento, mesmo que não esteja nos planos tal profissão. E o que queres ser quando fores crescida? Mãe. Construtor. E médico? Não. Porquê? Porque tem que tratar muitas coisas. A ideia é mostrar aos mais pequenos que não há que ter medo das batas brancas e muito menos o hospital. E eu vou ver o coração dela. Vamos lá. E a brincar, a brincar, não são apenas as crianças que aprendem. Será bastante importante as pessoas terem este contacto. E tendo este contacto, permite então perceber como é que as crianças pensam, perceber como é que as crianças lidam com o problema. E a partir daí então moldar-nos às crianças e percebermos então de facto como é que poderemos lidar com elas face a esse tipo de problemas. Alunos de medicina fazem funcionar este hospital de brincar, onde os utentes parecem estar satisfeitos com o serviço. Quase três minutos.